O que é um pacto? Não é um acordo que é feito. O pacto é um acordo que é feito. Quando você procurar uma casa, uma entidade, alguém para fazer um pacto para você, ou me procurar também, porque eu faço pactos, temos que saber o seguinte, uma vez feito, não dá mais de desfazer. O pacto serve para muitas coisas. Você pode estar fazendo um pacto para levantar a sua vida financeira, você pode estar fazendo um pacto para erguer a sua empresa, você pode estar fazendo um pacto para prosperidade, você pode estar fazendo um pacto para saúde. E você pode estar fazendo um pacto para uma amarração amorosa, para conseguir alguém que você quer na sua vida. O pacto, existem vários tipos de pacto. Quanto à entidade, você pode relatar ela ser, ou tratar de Beuzebú, tratar ela como um Exu, como Lúcifer. Mas são uma entidade de Luz, é um Mestre de Luz. O pacto é feito com um Mestre de Luz, que é uma entidade muito à frente do seu tempo. Gente, não adianta você procurar um médium para fazer um pacto para levantar a sua vida, e o cara está com a vida mais fodida que a tua. Comecem a perceber os detalhes, a hora que vocês forem fazer. Não adianta você procurar um médium, alguém para fazer, que está com a vida destruída, que nem ele não se levantou. Como é que ele vai erguer a tua vida? Como é que ele vai subir você, se nem ele conseguiu subir? Então vocês têm que prestar atenção em tudo isso. Procurar a idoneidade, procurar saber com quem está sendo feito, e o que está sendo feito. A minha ideia de pacto, eu acho que é ser procurado, ser feito, no momento que você esteja maduro, com a ideia madura. Que você esteja consciente, porque é uma coisa que não volta mais para trás. Tirem essa ilusão de que você vai fazer um pacto, que você vai dar uma vida, que você vai dar um parente, que você vai dar um filho, que vai trazer coisa ruim, porque tudo isso é mentira. Até porque na quimbanda, ninguém faz um trabalho sem antes receber. Tudo tem um custo. Você vai pagar o trabalho e acabou, você vai pagar o pacto e acabou. Não tem cobrança futura. Mas o acordo tem que perpetuar de ambas as partes. Aquilo que você está disposto a pagar e a fazer, e aquilo que a entidade cumpriu e acordar no momento que ser feito um trabalho desse. Então, caso você tenha interesse em ter mais informação, em querer saber como é feito, se você pode estar fazendo, que tipo de pacto que você precisa, seja na tua linha amorosa, seja na tua linha financeira, você pode estar entrando em contato comigo, vamos agendar uma consulta e quem sabe aí a gente consiga uma autorização das entidades, do mestre de luz, 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 de luz de vocês, porque é um ano regido por Ogum é um ano que pode nos ajudar muito o meu Motumbá Axé, o meu Mekuyu e o meu Alupô